Há oito anos, estou saudável físico e psíquicamente e não possuo lubrificação. Meu companheiro é gentil comigo, né? E eu tenho que usar o gel lubrificante das onças. O que o senhor aconselha para sanar essa deficiência? Olha, um caso como o seu é um caso relativamente... Bom dia. Hoje nós temos uma telespectadora com um problema. Ela já está na linha. Alô? Bom dia, doutor Elstimar. Bom dia. Meu problema é o seguinte. Aos 30 anos eu retirei as glândulas de Bartô. Eu era jovem, então lubrificação normal. Hoje eu tenho 50 anos, faço reposição hormonal há oito anos. Sou saudável físico e psíquicamente. Meu companheiro é gentil comigo e tenho que usar o gel lubrificante. O que o senhor aconselha para sanar essa deficiência? Olha, eu não acho que seja aquele problema das glândulas de Bartolã que estão lhe fazendo falta. Porque a lubrificação mais importante que você recebe vaginal está relacionada principalmente com a produção de muco, que as mulheres, quando são jovens, produzem em grande quantidade. Se a mulher vai ficando mais velha, ela vai produzindo menos. Mas a lubrificação vaginal mais importante no ato sexual é aquela resultante da transsudação. E é à medida que a mulher vai se excitando, ela vai produzindo uma espécie de vasocongestão télvica que traz o sangue para a proximidade, para o local mesmo da vagina, onde no homem ela encontra um espaço para encher de sangue e pênis. Aí o homem tem a ereção, aquele sangue na mulher que não tem espaço para ir, começa a pressionar as paredes da vagina, filtra para dentro da vagina e a mulher então se molha. Aquilo a gente chama de transsudato, não é uma secreção. Esse transsudato será tanto maior quanto mais excitado estiver a mulher. Existem fenômenos sistêmicos que facilitam essa transsudação, mas a excitação sexual é a coisa mais importante. E a coisa melhor para a mulher ter um bom transsudato é o hormônio masculino. Talvez a sua reposição hormonal, que você já vem fazendo há oito anos, esteja faltando esse componente que ajuda bastante a mulher se excitar mais facilmente e a transsudar mais profundamente. Você também pode estar recebendo uma quantidade inadequada de estrogênio, porque o estrogênio da reposição hormonal é num nível mais baixo geralmente que o estrogênio que a mulher mais jovem produz. A mulher mais jovem produz estrogênio que vão até 200, 300 cicogramos de estrogênio no sangue circulante. Enquanto que a reposição hormonal que a gente faz nunca passa de 50. Quer dizer, a mulher produz muito mais estrogênio quando o ovário dela está funcionando do que quando ela tem reposição hormonal. Quer dizer, bom, talvez a sua dose seja inadequada. Talvez você precise um pouquinho mais de estrogênio e você precise um pouquinho de androgênio, que é o hormônio masculino, que faz você ficar mais excitável e mais propícia a se molhar quando você está excitada. O uso do gel que você falou aí é muito útil também, mesmo que você esteja lubrificado. O que evita ferimentos que nessa idade são mais difíceis de cicatrizar. E às vezes as pessoas têm um diabetezinho aí que dificulta mais ainda. E o gel é muito útil. Existem gels que são totalmente neutros, que não provocam nenhum alicício, que você pode usar fartamente durante todos os atos sexuais que você praticar. Mas eu lhe aconselho a que você reveja a sua suplementação hormonal para que você a torne mais adequada à sua vida sexual. Tá bom? Tenha um bom fim de semana e até segunda-feira.